E aí E aí Dura E aí E aí E aí E aí Aí é que a espora Bateu a espora ela vai aí E aí E aí E aí quem sabe mexer Já o animal muda né velho Tipo quem sabe pegar nas mãos de réde Certinho e tal E sabe o que é que o cavalo tem que fazer É diferente pô É porque desse lado ela sempre foi Não é não Moisés É E aí E aí Deixa ela quieta Não desça não Essa correntinha acho que tem tudo pra cá É essa Não é essa aqui E aí tem que ter uma correntinha aqui Correntinha por de trás E aí Aqui em cima não tá sem vindo em nada É lá do mesmo jeito E ele fecha Não bota não porque ela é feita já E aí E aí E aí Lucas 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 que país Não foi o que eu disse rapaz Que serviço rapaz E aí 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 É porque Foi hoje pô Aí amanhã fica bacana Ah tá certo Tá ligado Volta ao normal Ok então Eu cortei o cabelo aí e tal E aí E aí E aí Minha preocupação mesmo é essa questão desses negócios aí Só aqui Só aqui pra nós Olha lá Ô tapa fina É porque Olha aqui pra nós Júnior é meio preguiçoso Agora o pastinha sabe Sabe pô Ele sabe mexer Olha lá Sabe mexer demais pô É porque tem animal tem que ter paciência Isso aqui ó Tem certo tipo de gente Que nem ela calçou aqui Calçou ela não vai Se mexeu ela não vai Mexeu ela não vai Esfriar o animal Tenha paciência Que ela sai do lugar Saiu Aí tem gente que mete no grampo Show Grampo aí devagarzinho E aí Você quando for botar ela pra galopar Você sabe o que é galopar na mão E o que é galopar errado Você tá botando ela pra correr né Pra galopar Ela não tá sabendo o que é galopar não Ela não sabe Ela dá três pés Ela dá três pés Ela dá três pés Mas eu boto as vezes ela de três pés Ela tá andando aí de três pés né Júnior Hã? Três pés Três pés Ela tem que galopar já não sabe Ó e ela fica assim pra depois Ô rapaz da sua dota Ei Vem devagar que ela vem pô Vem devagar que ela vem Joga o pix que ela vem E aí Clevinho do gado Ah pô Seu forro tá vindo pra baixo Isso aí vai ser que aconteceu Essa ela O forro entrou pra debaixo Essa ela veio pra frente mais Mas é porque tá afogado demais né Tá apertando Resumindo não foi Quer dizer que essa cela aí Ei eu já vou Porque eu tô com fome Ei e aí Meu filho Quer abrir minha carteira Oi Oi Pegou? Não Isso aqui não é normal Não é pra essa cia ficar assim É por causa do arreio Ela tá drobada É por causa do arreio Porque o arreio Que tá trazendo pra frente O arreio tá puxando aí Ela tá enriando Aí fica mordendo aqui Que coisa é Destrava aí Deslava aí Aí Isso tem que botar uma celeira Da que eu falei Porque ela é dura E pontinha Não é tão largão Não é tão largão Não adianta dar um nó duro desse só aí Não acorde né Não A corda que não dá de acordo Primeiro é assim tá ligado Olha o chão As cordas vindo Agora bota pra farra Vai e bota pra ladear Quem sabe bota pra ladear Bota pra dar a ré Bota pra ladear Mas vai fazer isso Mexer no chão Ah vai vai quando? Não É porque ela tava com o negócio né Não pode ser montar pra mexer no chão Não precisa nem apertar a cia na realidade Bota as cordas por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Monta aí Lucas Vamos lá Tá bom Nada de avião espelinha aqui Eu quero é fluxo Vai Tá certo Tá certo É pegou Tá certo De novo Aí já Vocês Vocês já viu o que foi né Pega essa aí Ela fica jogada Vem de amarrar aqui Agora amarrar aqui Causa o que agora? Eu vou pegar a briga Você não vai montar amanhã Eu vou pegar a briga e você montando ela com a briga Eu pego uma rede de dama de boca só É até pouco pra um Complicado Tá complicado É de dama também, mas tem um que só pega na boca E se você mudar fazer umas correias? Aqui O que você vai mudar fazer E por essa Ele fica muito em cima Fica muito alto Você não vai dar a cabeça pra cima É Minha intenção não é essa Isso aí é pra ir flexionar a água pro lado Vem só no chão, amigo É Só no chão Na neoprêmio não puxa pra frente Na cia neoprêmio Porque a argola dela é tia Pra quem tem uma cia neoprêmio aí agora? Eu digo é vixe É vixe É vixe É É sobrando É sobrando o caminhoto tá descertando né Ele não tá mais Então não vai sobrando É que você usa É o strap Mas no caso tipo Se trocar esse arrei aí Aí o cara... Não Vamos fazer assim Desculpa, pelo jeito que nós estamos vendo Depois eu dividei Eu vejo o negócio O Júnior vê outro Tipo Mude tudo É que essa cia não presta Esse forro não presta Essa cia não presta A penteira presta Isso aqui velho Isso aqui é lodo não Não é que não presta Lodo como? Mas é isso Isso tá lavadinho Não é que não presta É porque os arrei É pequeno demais pra ela Não É Tá entendendo? Você vai arrumar Outra cia O neoprêmio Outra peteira Outra peteira você pode deixar É Minha cela você já sabe O que é que vai descar E o fogo O fogo deixa o pavê Não faz mais não Deixa o fogo pra ver Você não passa nenhuma semana sem montar Deixa o fogo pra ver Que ele não é bom Não é bom não Vai ficar fininho Não dá fininho mesmo Agora se você quiser deixar né Pavê E deixar ela se recuperar sempre sempre né Se quiser pegar a cela montar amanhã pode Se a cela não pegar meu filho pode montar amanhã se quiser Aquela cela outra sem ser a minha é a outra Ela vem praquinha O bicho é virar onda E o bom da minha cela vai apoiar mesmo É muito bem Isso ai pessoal Mas não desalime não Não desalime não isso é normal Isso acontece nas melhores famílias É só que agora É vou ver o que é que eu posso mudar Porque pra adquirir agora não tem condições não É porque assim Você vai fazer um teste ó Primeiro Um teste Pra depois você ver se passa na prova final Certo Não penso em gastar nada não Não penso em gastar nada agora não Mesmo que você tem que testar né Não é pra ser sincero Você não tem que ir ver Pronto Adipinho Adipinho vai acontecer a mesma coisa A cia pegou Botava pegava Botava pegava Ele foi pegar uma dessa da tua E prestar com caretinha Caretinha leva e esse bote Botou não pegou Ele foi Ligou por causa dos amarrenos arreio E comprou E botou e não pegou mais E resolveu É arreio Isso ai o problema é arreio Não é animal Não é nada O problema é usar arreio Tudo Pronto Acabou a história O problema é usar arreio Beleza Certo? Fazer testar Valeu galera O problema disso ai É viadagem esse cabelinho seu Ei Mas sinceramente Não Mas sinceramente Se for pra falar em viadagem A gente tem que falar vocês três Tira o boneco Não Tira o boneco Tira o boneco Tira o boneco Não Manda deixar nos comentários ai É estilo É estilo É estilo Ei vamos ver qual é o melhor É estilo ai É estilo ai Não pode marcar não Olha a minha lista É estilo É estilo Olha o bicho Olha a bosta Olha a bosta do homem Pra ficar na grife Olha a gira É Pumbeu não É normal Calma Você vai cantar com esse negócio de viadagem Não Não Tira o chapéu ai de novo viu Tira ai Tira ai Tira ai Tá bom Não tá não Não tá não Não tá Tá aí Chimarei Ei vou descer Eu já vou Beleza anfil Vocês não vão por ai Você não vai pagar o pastel por ai vai Tô mais quebrado do que tu Bora Bora Vai pagar o pastel por ai Então paga o pastel por ai também Vai também Bora 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 Eu tô sem dinheiro pô Vai pagar Os 5 reais que eu tinha eu trouxe na coisa Pessoal isso ai vocês viram né eu reparti um monte de vídeo Mas isso ai eu vou guardar ego agora agradecer a presença dos meninos E é isso pessoal vamos fazer esses testes ai pra ver se melhora né Valeu Tchau Tchau